O Amor Ensina a Chorar O Amor Ensina a Chorar O Jogo Ensina a Verder O Samba Ensina a Dançar O Mundo é um grande carcinho E eu sou um bom jogador A roleta do destino Roda sempre a meu favor Adoro Ensina a Verder O Amor Ensina a Chorar O Jogo Ensina a Verder O Samba Ensina a Dançar O Amor Ensina a Chorar O Jogo Ensina a Verder O Samba Ensina a Dançar No colégio da existência Aprendi sem professor E nunca perco a cadência Nas padrugadas de amor Adoro Ensina a Chorar O Amor Ensina a Chorar O Jogo Ensina a Verder O Samba Ensina a Verder O Samba Ensina a Dançar Na 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 O amor ensina a chorar, o jogo ensina a perder, o samba ensina a dançar, a dor ensina a perder. O amor ensina a chorar, o jogo ensina a perder, o samba ensina a dançar. No colégio da existência, aprendi sem professor e nunca perco a cadência, nas quadrucadas de amor. O amor ensina a perder, o amor ensina a chorar, o jogo ensina a perder, o samba ensina a dançar. Para um compás, para um compás.